Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, mais um vídeo da saga PuntGT versão 2. Pois é, hoje que dia é hoje? Hoje é o dia que a gente vai deixar o PuntGT na oficina, vamos fazer a primeira triagem do material que está efetivamente estragado, dar uma vista de olhos no elevador, ver o que é o carro que tem assim de caras logo estragado e vou-vos mostrar qual vai ser a oficina, ou o preparador, ou o mecânico, ou como vocês queiram chamar, que vai tratar do PuntGT. O menino está ali fora, o que é que a gente vai fazer agora? Vai tentar chegar à oficina. Chavinha da Fiat. Bem, vamos lá, vamos lá, está na hora de... Ah, espera, espera, temos que levar o quê? Temos que levar a malete e calma, está aqui uma caixinha de autopartes logísticos. Quer dizer o quê? Está mais material, está mais material. E eu até acho que aquele material é material do PuntGT. Acho, não tenho certeza. Olha aqui o menino fora, vamos lá ver onde é que ele está. Vamos lá ver onde é que ele está. Olha o gajorri. Vamos lá ver se eu pego. Aqui aparece um trator. Então, como eu estava a dizer, estamos a ir levar o carro. Já vi se isto... Olha só isto. Outra vez, mas... Mas, 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 mas... Está bem? Ok, já sei, já sei. Estou aqui com o Ace porque o Ace é sempre aquela ajuda por causa daqueles senhores que às vezes estão nas rotundas. Então o Ace é sempre uma ajuda. Ai, 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 aqui eu não sei se isto chega à oficina. Como eu estava a dizer? Estou a ir à oficina. E que oficina é essa? A Electro Car Experts. Vocês lembram-se que eu tinha falado com os homens lá que eles agora iam ter mecânica e eletrónica. Eletrónica com o David e a mecânica já estava assegurada. Asegurada por quem? Por um rapaz que é o Hugo Rosa. A malta dos track days, conhece-o. A malta dos G40s, conhece-o então ainda melhor. Porquê? O gajo é o mecânico, o preparador, o dono daqueles G40 verde que anda no autódromo a fazer ali um figurão, a dar tal, tal. E muitos dos ondas que lá andam ia fazer um figurão daqueles. E pá, segundo a malta dos G40s que eu ouço falar, eu um dia deito ter um, que eu queria um G40. O homem, o Hugo Rosa é o número um dos G40s. E qual o melhor gajo para mexer num ponto GT? O número um dos G40s! Eu já falei com ele sobre o que é que queria fazer aqui, mais ou menos. Ele vai ver agora o carro, vai fazer a análise dele, mas previamente ele disse logo assim, meu, somos tazes euros. Porque é raro a pessoa que olha para um GT e diz assim, pá, eu quero mexer nisso, eu quero mexer nisso. Aconteceu-me isto, tá bem, já sei para onde é que eu tenho que ir. Aconteceu-me isto com o Eduardo do AX Motorsport, que o homem está habituadíssimo ao GTs e fez um trabalho brilhante, mas desta vez, como eu tinha dito, vou optar por alguém mais perto de casa para conseguir filmar o processo todo. Já sei que eu tenho que virar à esquerda. Agora, estou a caminho da Eletrocar Experts. Vamos lá falar um pouco com o Hugo Rosa. Vocês, quem não o conhece, vai passar a conhecer. Quem já o conhece, vai o conhecer ainda melhor. Então, vamos pôr o homem a trabalhar no Puchete! Vai, fica por aí, vamos ter o Rosa e o David da Eletrocar Expert. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, e não partiu! E eu não disse que o homem era o homem dos G40s, ó, está aqui um, está ali outro, e ele já está a fugir. Viu um Puchete e virou-se já lá para trás. Mas está aqui o homem que gosta de Puchete. É pá, tem que sair, né? Ah, tu gostas, tu gostas de Fiat. David, olha, faz uma coisa. Traz eu cá para dentro, com a primeira parte, já vamos à mecânica, ele já se escondeu ali atrás, já vamos à mecânica. Vamos primeiro à parte eletrónica, que o que é que tu vejas? Já estou a ver, logo à partida, já vejo que andou aqui rápido. Mas mete cá dentro, mete cá dentro, caiu muita coisa que quase que funciona. E não é que conseguiste meter dentro da oficina. Não é mal. Só do carro chegar cá dentro, já estou satisfeito, pronto. Olha, David, uma coisa. Sim. Não sei se, o que eu te vou dizendo, tu vais dizendo, tu que tens Fiat, estás habituado a mexer mais em Fiat na parte de eletrónica, vais me dizer se é normal, e um possível causa. Eu vou-te explicar uma coisa antes de mais, é tudo normal nestes carros. Tudo o que haveria é tudo normal. É tudo normal. É charme. É, faz parte, faz parte mesmo. Pronto, quem tem um Pugetia já sabe com o que é que conta. Pronto, olha, espelhos elétricos. Não funciona. Nenhum deles. Pronto. É crónico, tem já uma coisa que acho que é... Eu vou-te explicar a situação. Tudo o que seja fios neste carro, é normal a variar. Obrigado. A cabelagem utilizada por eles na altura não era boa, vai-se degradando com os anos, e é muito comum, tudo o que seja elétrico neste carro, está sujeito a variar. É mesmo assim. Pronto, é mesmo assim. Não é defeito, é feitivo. Pronto, outra coisa que não funciona, máximos. Não dá máximos. Ok. Causas. Manete, luzes, eu acho que tem luzes. Eu acho que tem luzes. É pá, pode ser tanto uma como a outra, mas já substituí muitos módulos, muitos comandos destes, que também é normal a variar. Estás a brincar comigo. Aqui atrás, da praxe, stops não tem, piscas não dá. As fichas também se estragam. As fichas também se estragam. É um outro dos problemas comuns com este farolim, é as fichas estragarem-se. Pronto. Portanto, não é nada que não esteja habituado, não é nada que não aconteça. Abrindo aqui a mala, para além das minhas câmaras, temos aqui uma coluna. Essa coluna tem um sistema de fixação. Sistema de fixação. Sistema de fixação low cost. Low cost. Mesmo super low cost. Low cost. Mas olha, não caiu. Não caiu, meu. A fita é boa, meu. A fita é boa. No cofre, David, temos aqui um alarme. Quase que estava preso. É pá, é quase wireless, é quase dos novos. E quase que funcionava. Mas este alarme, se não estou enganado, é, é o que eles montavam de origem, exatamente. Era o que era montado de origem. Pronto, eu não tenho sequer os comandos, e pelos vistos nem alarme. Não, eles cortaram até o sensor do capo, e por aí fora, pronto, não interessa, já devia estar sem funcionar, e devem ter iluminado. Pronto, isto o melhor é jogar fora. É, um alicate corte e vamos embora. E vamos embora. Depois, o carro falha, treme, soluça, mas isso é que ele passa a ficar ali. Mas já tem que ser com o Hugo, sim, já não passa pelo meu departamento. Oh, Rosa! Espera, já temos aqui o Rosa, já temos aqui o Rosa, mas o David, o David, estava agora a falar bem do Ponto GT, e eu tinha as câmeras desligadas. É, é verdade. Repete o que estavas a dizer. É pá, o que eu posso dizer destes carros, nós formos a ver a altura deles, especialmente hoje a ter um carro que saia em 93 ou 94, como não estou bem recordado, em comparação com os modelos que haviam na altura, era o melhor de todos. Era o mais luxuoso, era o mais espaçoso, era o mais bonito design, era o mais moderno. Esta carroçaria é desenhada pela Pini Farina, traz avisadores de lâmpadas fundidas, traz ar-condicionado, traz dois airbags, traz vidros elétricos, E turbo! E era o único que tinha turbo, isso é que é importante, porque tu na altura não tinhas mais nada destes Pocket Rockets com turbo, tinhas o XSI, tinhas o GTI mais tarde, o Cup, tinhas os VTIs, tinhas tudo por aí fora. Sim, que a sair de baixo ao pé disto era uma canseira, isto sempre tinha turbo, e se fores a ver as especificações deles, só podemos comparar o que é original, se fores a comparar as especificações originais com todos os outros, os outros estão anos luzes atrás, estamos a falar, são quase 10 anos de diferença dos carros, mas não são, porque este carro sai em 93 ou 94, a altura do XSI, do Rally, o AXI, e desses carros, e qual deles era melhor que o Punt GT? Hoje em dia, é melhor porque curva, é melhor porque isto, é melhor porque aquilo, então temos que olhar para o ano dele, este carro traz coisas que mais nenhum trazia, a gestão eletrónica é superior a todos os outros. Sabe porquê que isto é bom? Para não dizerem que o Stoffal mal dos Punt GTs, e tu também estávamos a falar bala, olha o gajo agora a virar o micro-prende, olha o gajo agora a virar o micro-prende. Eu tenho um Fiat já há muitos anos, tenho um Fiat deste já há muitos anos, e já passei por tudo com eles, mas também temos que saber ver o bom e sempre tem que saber ouvir o mal. Concordo, concordo. Tudo o que é fino neste carro, não basta. Confere que eu travo e acendo uma luz a dizer stop, é dizer que não tem stop. Exatamente. E eu penso a ficar a parar e vai a oficina. E isso é uma tecnologia que hoje em dia é muito... É, stop, é se tens olhos para. Pronto, é só, é uma tecnologia que estávamos a dizer que... A D&D é a utilizada bastante mais tarde, é a própria Mercedes e por aí fora, estamos a falar de um carro que mais uma vez, este é de 96, mas saiu em 93 ou 94, há 20 e não sei quantos anos. Rosa, vai ser... Já te sentes orgulhoso? A mistura geral deste homem é muito acima da média. Como eu estava a dizer, agora sim, vamos arrancar para o amigo Rosa, o Rosa é o número 1 da G-Corin, mas eu não gosto de entender isso. É o número 1, é o número 1. Eu só conheci o... Pronto, é todo o número, exatamente. Que é o homem que anda a picar os ondas no autódromo com um G-40. Portanto, já ouviu lá, é o número 1, é o número 1, é o número 1, é o número 1. E vamos... Vamos, vamos. Vamos, tirando a fuga dos cá, porque já ouvi na chegada. É pá, estão prontos. Olha, David, para eu ir lá trabalhar, tu gostas de falar trabalhar, para eu ir lá trabalhar. Confia-te, é a cara dele mesmo. É a tua cara mesmo, David. Capão aberto. Ah, cara, às vezes é um cuboto. Queres que ir andar? É melhor. Queres que tentar andar? É melhor. Eu quero andar. Sosa, estás preparado para sentir o carro mais forte da tua vida? Tens assistência em viagem? Tens, tem seguro, tem assistência em viagem. Depois vocês dizem que eu é que gosto com o Punto GT. E qualquer gajo que anda aqui, olha, goza com o Punto GT. E qualquer gajo que anda aqui, goza com o Punto GT. E depois dizem que sou só eu. E agora não parece mal. Não. Estás a conseguir sair da oficina. Não, eu quero que tu faças assim. Diz logo que já... O quê? O quê? Essa tricla. Já, tira aí. Convém, dê. Convém, convém, convém. Vai devagar. Vai devagar. Eu gostava era que eu fosse rápido. Então vamos lá. Daqui podes ir. Tem umas folgas aí na suspensão. Eu vejo, pega bem em cima. Não é o que eu estava a dizer. Dá para constipar. Piscas. Piscas, sim. Ali embaixo se espalha bastante. E se pisares a fundo, ele anda aos tulavancos, meu. Primeiro, então... Também tem a luz da ingestão acesa. Para atender o erro de qualquer. Ya. Fé-me isto do volante. Como é que vai? Ya. E o manete. O volante vai assim. E o manete vai assim. Isto é pneus. É, sei lá. Será pneus? Será algum apoio do motor, meu? Isto aqui é. É esta velocidade. Pernódroma de forma-se os pneus comentados. Sim, isso... Os pneus eu já sei que eles estão... Maus, sim. Estão nas lonas mesmo. Sim. Puxar de nada, né? Puxa ao que tu quiseres, filho. Sim, ali. Bem, deve estar tudo relacionado. Temos que avaliar isto. Porque anda mesmo aos tulavancos, meu. Anda mesmo aos tulavancos. Mas se deparares as coisas a meio pedal, eu já não faço isso. Não. Se pisares aí, tipo, 70% do acelerador, eu até sento-se o turbozinho a querer encher e a fazer aquela pressãozita. Ah, estes carros também, a nível de vacos, já sabes que são meio melindrosos, né? Basta ter para aqui alguma... Olha a manete. Está engraçada. Hoje ele diz que é a hula-hula. É pá, tem-se para ter tudo. Mas pronto, todas as minhas queixas estão a ser confirmadas. Olha, está um pouco. Um pouco. Então, olha, vamos lá à oficina, vamos levantá-lo e dar uma primeira... Olha a dela, olha a dela. Eu nem vi este carro ainda por baixo. Vamos lá ver o que é que a gente se a gente descobre coisas que não quer. Pá, David! Chegámos cá, viu? E o gajo puxou. E o gajo cortou a primeira e a segunda. Corajoso. Conseguiu, meu. 30 minutos para cortar a primeira e 45 minutos para cortar a segunda, mas... Então, precisas de um calendário. Olha, cá em baixo, David, temos tanto óleo fora como dentro. Assim não é ferruja. É uma técnica milenar. Está sempre lubrificado, não é? Sim, Arthur. Olha, mas olha, temos catalisador, panela do meio, panela final... Esta é a original, não é? Isto é assim? E a mega fuga de escape, não? É ali. Não sei se consegues ver. Eu consigo ver, não sei se consigo apontar com... É mesmo nos coletores. Ia, ia, ia. Na face de assentamento. Ou seja, os coletores devem estar empenados. Pá. Com certeza, não é? Tem que-se analisar. Mas a nível mecânica parece-me estar mesmo todo original. Pá, isso é o ponto bom, meu. Não há aqui nada de desigualdade. Isso é bom, meu. Nunca ter levado... Que é vulgar nestes carros assim. Curiosos. Nunca ter levado curiosos. É muito bom. Pá, tem que ir nas folgas e três dólares. Nada de mais. Estou dando a ver, não. Olha, isso era suposto eu só deixar o carro hoje e ninguém fazer nada. Só diagnosticar. É só logo a dar umas ânsias. Hã? Vá lá, para quem não queria mexer num ponto GT, está cheio da vontade. Pá, é relativo à vontade. Sabes como é que é? Está cheio da vontade. Bem, o homem está com tanta vontade mexendo num ponto GT que já estivemos para ali a desligar tubos e ligar tubos que estavam coisas mal ligadas. É o mal deles, é. É as invenções. Agora, vamos ver se as que estavam bem ligadas não estão rotas. Vamos cimentar assim. Pode ser da centralina. Está pior. Não, está para aqui ainda mais gato. Faz mais pressão. Hã? Pode um pouco mais pressão. Faz mais pressão. Mas continua a falhar. Portanto, o falhar não era dali ainda. Parece que sim. Bem pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Estes homens não largam o carro. Agora estão para aqui a fazer, ver os erros, não é? Ver os erros. E estão cheios da vontade de trabalhar no ponto GT. O próximo vídeo já vai ser com isto mais ou menos diagnosticado. E vai ser eu a trazer material. O David, vós ainda olhas para a câmara, estás mesmo. Estão desorientados mesmo. Até o gajo que não queria mexer no ponto GT já está com vontade. Já, não tarda compra um. Bem, já sabem, se vocês agora quiserem fazer serviços de manutenção, mecânica, etc. Venham aqui, os homens, esquecem. Não passem aí à minha frente, que agora o ponto GT está aqui na linha de montagem. Venham aqui, ora, BMW, G40s, GTIs, ponto GTs. E também a parte de eletrónica ali com o amigo David. A mecânica aqui com o HR Garage, o Hugo Rosa. Número 1 dos pontos GTs a partir de hoje. A partir de hoje, número 1 dos pontos GTs. Diga-lhe que o som é mais sério. Não, o número 1 dos G40s, vai passar a ser o número 1 dos pontos GTs. Isso é aprendido. Porque a vontade que o homem está é garantido. Bem, vou deixar na descrição o link dos homens. Se quiserem aqui fazer as revisões, etc. E a parte de eletrónica. E vou deixar também as minhas redes sociais. Fiquem bem, fiquem entendes aqui à evolução do ponto GT. Que isto que a vontade dos homens, isto vai andar. Vai andar como nunca. Bem, eu sei que já tínhamos encerrado o vídeo. Mas os homens estão fisgados. Então, este aqui fez um diagnóstico ali de piscas e acende luzes e dá erro. E deu o quê? O erro do... Do Noxensor. Do Noxensor. Eles foram buscar este, que também está estragado. E acabamos por colocar um do quê? É do... Olha, equivalente ao Fiat Bravo em 1412 dólares. Que supostamente é a mesma coisa. É exatamente igual. A referência é igual. A referência é igual. Então, tínhamos um Noxensor diagnosticado, estragado. E efetivamente comprova que estava todo partido. Já montámos um e vamos agora fazer o quê? Vamos testar. Já. Bem, se eu falhar a primeira, já se viu que não era o sensor. Não falha? E não é que era o sensor? Tu tinhas que resolver isto hoje? Mas, depois fica a pensar no assunto. E aí, ali fez uma linha de pressão ali a mais. Isso pode ser por causa dos tempos que está funcionando. Não está mesmo a falhar nada, meu. Não está mesmo a deixar contente, caraça. Já gosto mais do Ponto GD. É só tu que estás contente. Mas está muito melhor. Não tem nada a ver, meu. Sim, que a gente também está a testar um sensor usado e velho. Atenção, temos que arranjar um novo. E de outro carro. Mas para testar, para despistar, para despistar. Pronto, já tenho uma coisa para arranjar. É um sensor. O pessoal fala mal disto, mas isto até não é assim que é mal. E agora, para guardarmos, lá na garagem. Sim? Não está a feriar nada, meu. Esmaga lá, vê se não faz pressão. Mas já passava o meio. Já estava a passar o meio, exatamente. Bem, desta é que é de vez. Olha, já apagou a luz da injeção. E já não temos erros. E já não temos erros. Um por de GTC luzes acesas, milagre. Bem, agora sim, é de vez. Pronto, agora arrumamos o carro, não fazemos mais nada. Não, hoje não. Hoje está combinado, vá. Está diagnosticado, primeira falha que era a bruta. Era o sensor de tonação. Erros apagadinhos. Está tudo a funcionar. Passamos à... À fase seguinte. À fase seguinte, que é? Não estou fora? É pá, provavelmente. Pronto. Então, pronto, a gente depois vem aqui ver o que é que o homem decidiu. Logo se vê. Sim. Oi. Gah!